O Mourairense seguiu-se campeão da 2ª Liga após vencer o Tondela por 1-0. A equipa da casa foi sempre o mais dominador em campo, fazendo valer de uma boa circulação de bola para conter a vantagem e superiorizar-se aos visitantes. No intervalo do jogo com o Tondela, as equipas de Júnior e Júvenes B receberam as faixas de campeões distritais, bem como as respectivas taças. A equipa Guimarãense terminou o campeonato com 21 vitórias, 16 empates e 5 derrotas em 42 jogos, averbando um total de 79 pontos. O avançado Pires tornou-se o melhor marcador do campeonato ao factorar 22 golos na 2ª Liga. Na próxima temporada, Guimarães terá na 1ª Liga duas equipas. Na próxima temporada, Guimarães terá na 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga. Guimarães terá na 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga. Guimarães terá na 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga. Guimarães terá na 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga após vencer o Tondela por 1ª Liga.